A escola Rolim, aqui da cidade de Rolim de Moura, na supervisão do professor Zanetti, está de malas prontas nesse feriadão. Vai competir numa competição que acontecerá na cidade de Espigão do Oeste. É organizada pelo nosso amigo Devair Rega, que veio participar da Copa Furacão aqui em Rolim de Moura. E assim, a gente está levando cerca de 72 atletas, nas categorias de sub-8 até sub-14. E vamos lá, para brigar mais uma vez pelo título, se Deus quiser. Zanetti, está indo quantos garotos aqui da escola em Rolim para essa competição? Isso, a gente está levando 72 atletas, 8 comissão técnica. E aí estou levando 4 pais para estar ajudando a gente a limpar a escola, cuidar dos garotos. Muito importante, porque a gente está levando sub-8, a primeira vez que eles estão viajando, todo mundo empolgado. E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande sair com esses garotos. Então, 4 mães aí se prontificou em estar aí ajudando, até para ajudar a lavar o uniforme dos garotos. Então, são muitos bebezinhos ainda, né? E eu tenho certeza que vai ser bacana, vai ser uma experiência boa para eles, tanto para nós, que é a primeira vez que estamos levando um sub-8 na competição. E é uma categoria nossa muito promissora. Comissora, decora aí, sub-8 da Escolinha Rolim. Muito boa a categoria, os menininhos já estão com a gente desde os 5 aninhos, né? Tudo bem entrosadinho. E assim, a gente está levando eles para divertir, lógico, mas com a responsabilidade de representar o nome grande que tem a nossa escola de futebol. Danete, a gente sabe que a Escolinha Rolim hoje vem acumulando título em Rolim de Moura e na região, no estádio de Rondônia e também fora dele, né? É mais uma importante competição para esses garotos poderem estar mostrando um pouquinho do que sabem, né? E também aqueles que sonham em ser um dia jogador profissional de futebol. Claro, sempre pé no chão e sabendo que não é fácil chegar lá. Com certeza. É importantíssimo, né? A iniciação a gente faz, né? A gente faz da forma correta, como que os profissionais fazem. A gente já implanta aqui alguma coisa da base de time grande, né? Agora mesmo, semana passada eu estava viajando aí, fazendo avaliações aí no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente tem visto que nós, a nossa escola, a gente está à frente, né? Primeira parte, organização. É muito importante ser organizado fora de campo. Aquilo fora de campo transmite para dentro, né? Então, dá um trabalho danado fazer isso. Mas a gente faz com amor e sabe que lá na frente a gente vai conseguir os nossos objetivos, né? Os resultados já estão vindo, né? A gente já tem atletas em clubes, já temos garotos que estão marcados na avaliação. A gente está competindo, competimos em uma grande Copa aqui em Rolim de Moura. Estamos indo para a segunda, aí já vem o campeonato regional, já vem a nossa Copa também em 4 marcos, né? Que é no Mato Grosso. Vem o campeonato estadual da categoria sub-13, sub-15, onde nós vamos participar também. Enfim, um ano cheio, um ano promissor aí. Eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando mais uma vez nessa competição que inicia amanhã em Espigão do Oeste. E aí E aí E aí E aí